Boa tarde, meu nome é Marcos Prício e sou aluno de graduação de agronomia da Universidade de Brasília. Meu tema de iniciação científica foi digestibilidade em vivo da FDN da silagem de milho tratada com ativos naturais. O objetivo principal foi para saber a composição química e a digestibilidade da fibra da silagem de milho. O experimento foi realizado no Centro de Manejo de Ovinos da Universidade de Brasília, na Fazenda Água Limpa. O objetivo foi avaliar a composição química e a digestibilidade da fibra da silagem de milho tratada com aditivo natural EM1. até o folding do aditivo. O milho para produção de silagem foi colhido quando a farinácea estava dura. A variedade agrocéria 7098. Como podemos ver na imagem, ele estava com três semanas de plantio. milho. O milho foi moído, tratado com aditivo nas concentrações de 0%, 0,2% e 0,5%. Posteriormente, o material foi ensacado em sacos de 30 kg com quatro repetições cada tratamento durante 30 dias, que foi ocorrendo a fermentação dessa silagem. Após os 30 dias, o silo foi aberto e oferecido para 6 ovinos adultos da raça Santa Inês, machos castrados com engaulas de metabolismo, como podemos ver na imagem. Os animais recebiam por dia 150 kg concentrado com 13% de proteína bruta durante dois períodos, cada um com 10 de adaptação, e cada período tinha cinco dias de coleta de fezes todos os dias. O consumo de matéria seca da silagem aumentou de acordo com a concentração do aditivo, médias de 773, 670 e 610 gramas de matéria seca animal por dia, para as concentrações já ditas de 0%, 0,2% e 0,5%. Não houve aumento na gestimidade da fibra com a adição do aditivo, porém, a FDN média foi de 58,9%, e a adição de 0,5% de aditivo aumentou dos teores de proteína na silagem do milho. Teve aumento de consumo na matéria seca dos ovinos. Muito obrigado.